Da roça para a cidade, empresários investem em negócios que valorizam a produção do campo e a qualidade dos produtos tem agradado os clientes. E o Fred Silveira conta para você. Há cerca de cinco anos, a Luciana decidiu trazer as coisas da roça para vender na cidade. A maioria dos produtos da loja é produzida na fazenda da família, que fica em Palminópolis, perto de Turvânia, a 120 quilômetros de Goiânia. Primeiro nós começamos para ter um bico, porque eu já trabalho, sou funcionária pública e para complementar a renda familiar, nós decidimos trazer os produtos, alguns. Luciana conta que no começo as vendas eram feitas pela internet, mas para ajudar nas despesas. Só que com o tempo, o bico acabou virando um negócio de família. O bico virou a loja aqui, né? O negócio da família. O negócio da família. Na lojinha da Luciana, tem praticamente de tudo um pouco. Doce de leite, mel, carne de lata, açafrão, manteiga caseira, pão de queijo da roça e até café. Tudo vindo do interior. A dona da loja diz que a procura pelos produtos caipiras vem só crescendo. E a aceitação do cliente da cidade é grande. Quem compra, sempre volta. Não tem ninguém que compra e não quer voltar, não, porque são produtos bons. Na hora do preparo dos itens, a própria Luciana faz questão de mostrar que tudo ali é feito com muito amor e carinho. Júnior é outro que encontrou nos produtos da roça uma fonte de renda. Foi através desse produto que a gente viu que tinha potencial para ter uma qualidade de vida, né? Hoje, os itens caipiras são a principal fonte de renda da família. Júnior e a esposa têm uma banca na Avenida Anhanguera, em Goiânia, em frente a um supermercado. Os produtos vendidos aqui não são todos produzidos por eles. Grande parte vende vizinhos de chácara. Começamos só a vender queijo e o pessoal foi gostando, foi gostando e a gente foi agregando, né? O pessoal da roça, igual a minha vizinha faz a farinha, o outro faz a rapadura. E a gente foi agregando e hoje está aí, né? Esses produtos que é sucesso aqui. O pessoal vem de longe atrás da gente. Embora a venda desses pequenos comerciantes impulsione a economia rural e ajude na renda familiar, ainda falta muito para que essas pessoas tenham acesso aos caminhos específicos de venda que alavancariam ainda mais esse tipo de comércio. Um dos grandes gargalos que impede o sucesso do pequeno produtor é a comercialização de seus produtos, como, por exemplo, o ramo de hortifruti. Já ficou comprovado que parte dessa cadeia não tem, de fato, acesso a esses canais, que ajudariam a vender mais e melhor. E por isso, o pequeno produtor que vende seus produtos na cidade, muitas vezes, não consegue ver o seu negócio crescer. Para sanar esse entrave, o Polo Sebrae Agro vem trabalhando no auxílio ao pequeno produtor rural. O Sebrae realmente está à disposição dos pequenos negócios goianos, em especial os pequenos produtores que desejam acessar mercado, aumentar renda, vender o seu produto em novos mercados, nichos diferentes, enfim, é do campo à cidade, o Sebrae auxiliando os pequenos negócios aí em todas as suas atividades para geração de renda. O Sebrae Agro vem trabalhando também para inserir o produtor rural nos meios digitais e, assim, impulsionar as vendas. No caso de produtores rurais que desejam entregar o seu produto diretamente ao consumidor final, nós temos diversas soluções voltadas, por exemplo, para a presença em redes sociais, vendas em aplicativos e também grupos de WhatsApp, dentre outras características próprias de transformação do produto, como rotulagem, embalagem, acondicionamento, aspectos legais. Para ajudar os produtores de hortifruti, por exemplo, o Sebrae Agro desenvolveu uma plataforma que auxilia no atendimento ao pequeno empresário rural, no processo de venda. Nós percebemos que, na parte técnica de produção, existem várias instituições no mercado, como, por exemplo, Senar, Sistema FAEG, Embrapa, Emater, que auxilia os pequenos negócios ali na produção, na questões de colheita, pós-colheita, mas, após a produção, e com tudo certinho, o produtor muitas vezes se vê com dificuldade de inserir esse produto no mercado. Então, esse aplicativo vem justamente nesse aspecto, proporcionar para os consultores do Sebrae de todo o Brasil ferramentas para auxiliar o pequeno negócio na comercialização dos seus produtos.